Noutra ocasião, São Francisco entregou todos os seus companheiros ao vigário dizendo Não quero mais o privilégio singular de ter um companheiro, mas peço aos frades que me acompanhem de casa para casa, conforme o Senhor lhes inspirar. E acrescentou, vi certa vez um cego que apenas tinha um cãozinho para o guiar no seu caminho e eu não quero ser mais rico do que ele. Esta foi sempre a sua glória, renunciar a toda espécie de privilégio e ostentação para que nele permanecesse a virtude de Cristo.